Então, uma das coisas que acontece muito nas empresas são reclamações, né? As pessoas têm o hábito de reclamar das coisas. E, às vezes, se você virar para a pessoa e perguntar por que você está reclamando, ela não sabe por que ela está reclamando. Olá, meu nome é Marcelo Germano e eu quero falar com você hoje sobre essa história que é a dos mil macacos, que, na verdade, isso é uma experiência, um experimento feito. Há muito tempo atrás, eu não sei te dizer quem foi que fez essa experiência, mas eu consigo identificar algumas coisas nos comportamentos das pessoas e das equipes dentro das empresas no dia a dia. Deixa eu contar para você como foi feita essa experiência, tá? Eles separaram mil macacos e aí eles faziam o seguinte, eles separavam um grupo pequeno de macacos, né? Deixavam os mil macacos tudo no lugar e aí, numa sala, eles colocavam alguns macacos e eu não sei quantos são esses alguns. Pode ser três, cinco, sei lá. Exatamente, eu não lembro o nome, mas eles colocavam alguns macacos. Então, vamos supor que eles colocavam três macacos na sala aqui, só para efeito do vídeo de hoje. E aí, na sala, tinha uma escada e, em cima da escada, eles colocavam um cacho de banana. E o que que acontecia? Os macacos entravam lá naquele ambiente e aí, quando eles colocavam o cacho de banana, o que que os macacos iam fazer? Subir a escada para pegar a banana. E aí, o que que eles faziam quando os macacos iam subir a escada? Eles metiam um jato, uma ducha, um jato de água muito forte nos macacos. De maneira que, toda vez que alguém tentasse subir ali, eles davam o jato de água nos macacos, os macacos não conseguiam pegar as bananas. E aí, chegou uma hora que os macacos desistiram de subir na escada para pegar a banana. Afinal de contas, o macaco pensa, meu, tá de sacanagem, eu não vou mais subir ali. E aí, o que que eles fizeram? Tiraram um único macaco da sala, que já tinha tomado um monte de ducha de água na cabeça, e colocaram um outro macaco na sala. O que que aconteceu com esse outro macaco? Quando ele viu a banana lá em cima, ele, de imediato, foi subir na escada para pegar a banana. E o que que aconteceu quando esse outro macaco foi subir a escada? Ducha de água, né? Jato de água. Em quem? Nos outros macacos que não foram subir. Tomaram jato de água neles. E aí, o que que aconteceu? Toda vez que esse macaco ia tentar subir a escada, os outros macacos pegavam ele e... enchia ele de porrada. Até que chegou uma hora que esse macaco não subia mais na escada para pegar a banana. E aí, o que que eles fizeram? Tiraram o macaco, daqueles que tinham tomado água, e colocaram um macaco novo. Quando esse macaco novo chegou e foi subir a escada, o que que os macacos fizeram? Nem deixaram ele subir a escada. Foram lá, quando ele ameaçou subir a escada, pegaram ele e encheram ele de porrada. Encheram ele de porrada. Até que ele desistiu de subir na escada para pegar a banana. E eles foram trocando os macacos, trocando os macacos, trocando os macacos, Até que chegou um dia em que nenhum macaco que estava na sala tinha tomado o jato d'água. Nenhum deles. Mas toda vez que um macaco ia subir para pegar a banana, eles enchiam o macaco de porrada. Eu fico imaginando que se a gente pudesse ter uma conversa com esses macacos e falar por que que quando um macaco tenta subir, vocês encheram ele de porrada? Muito provavelmente eles iriam responder. Eu não sei. Só sei que sempre foi assim. E por que que eu estou te contando essa história? Porque na empresa da gente acontece exatamente a mesma coisa. E isso está muito ligado à cultura da nossa empresa. As pessoas chegam na sua empresa, elas começam a fazer alguma coisa e aí cria-se um hábito, cria-se uma cultura. E aí você pergunta para as pessoas por que que as coisas são assim? A pessoa fala, não sei, aqui sempre foi assim. Eu posso te dar um exemplo, tá? A gente lá na empresa, quando eu comecei, eu tinha uma funcionária, ela trabalhou com a gente, ela foi muito boa durante um tempo, mas ela tinha algumas frases que ela repetia. Essas frases eram dela. Então ela falava algumas coisas lá e eu não vou falar aqui o que ela falava, mas era uma frase que eu sabia que era dessa funcionária. Bom, isso já faz aproximadamente mais de 10 anos, mais de 10 anos. provavelmente 98% dos funcionários que eu tenho na minha empresa não conheceram essa funcionária, tá? E de vez em quando eu pego uma frase que essa funcionária que já saiu da empresa faz mais de 10 anos falava e tem gente que nem conheceu essa funcionária e fala a mesma frase, exatamente a mesma frase que ela falava. E por que que isso acontece? Porque se instala uma cultura, se instala uma crença e as pessoas tendem a repetir isso consistentemente. Então, uma das coisas que acontece muito nas empresas são reclamações, né? As pessoas têm o hábito de reclamar das coisas. E às vezes você virar para a pessoa e perguntar por que que você está reclamando? Ela não sabe o porquê que ela está reclamando. Mas ela está reclamando porque ela ouviu outra pessoa reclamar, ela acredita naquilo e ela repete esse comportamento. Ela repete essa atitude. E as pessoas vão entrando na sua empresa, vão repetindo o comportamento, vão repetindo a atitude e isso não acaba nunca a não ser que você trabalhe para evitar que isso aconteça. Como que você faz isso? Mostrando para o funcionário que não é bem assim, tá? Fazendo um trabalho na cultura da sua empresa para criar uma cultura de disciplina, para criar uma cultura de transparência, uma cultura de confiança, uma cultura de portas abertas, onde a pessoa pode chegar e conversar com você sobre as coisas que acontecem na sua empresa sem ficar criando esse tipo de situação onde as pessoas fazem as coisas e não sabem nem por que fazem. Onde as pessoas reclamam das coisas e não sabem nem por que reclamam. E no vídeo de amanhã eu vou falar para vocês sobre a aranha e a estrela do mar. Você não pode perder. Vou falar para você sobre a aranha e a estrela do mar e o que isso tem a ver com o seu negócio. Então, até amanhã no vídeo de amanhã. E se acontecer alguma coisa comigo, quem vai fazer o que eu faço de uma maneira que se eu sair daqui isso vale para qualquer pessoa da minha empresa.